Hoje eu vou te ver sentando, quicando e me olhando Se estiver gostando, chamo o vulgo do malandro Hoje eu não quero nada, só vou tá te empurrando Olhando pra sua cara, eu sei que você tá amando Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Chamo o vulgo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando, quicando e me olhando Chamo o vulgo do malandro, quicando e me olhando Que eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentando, quicando e me olhando Chama o vulgo do malandro, que carne me olhando, que eu vou te empurrando, vou te empurrando Bola com essa cara pra saber se eu tô gostando, tá sabendo que me usando Hoje eu vou te ver sentando, que carne me olhando, se estiver gostando Chama o vulgo do malandro, hoje eu não quero nada, só vou tá te empurrando Olhando pra sua cara eu sei que você tá me visitando, que carne me olhando Chama o vulgo do malandro, que carne me olhando, que eu vou te empurrando, vou te empurrando Bola com essa cara pra saber se eu tô gostando Eu quero ver você sentando, que carne me olhando, que carne me olhando, que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olhando pra sua cara pra saber se eu tô gostando Eu só quero te ver sentando, que carne me olhando, se estiver o vulgo do malandro, que carne me olhando, que eu vou te empurrando, vou te empurrando Bola com essa cara pra saber se eu tô gostando, tá sabendo que me usando, que carne me olhando Bola com essa cara pra saber se eu tô gostando, que carne me olhando, 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 que carne me ol Obrigado.